E aí, de repente, você pode fazer com a mini rosa aqui branca, você pode fazer com a mini rosa rosa, pode também ter que calar com a mini margarida, fica super legal. Vai usando aqui de atividade. Para não ter erro, às vezes, com o tamanho, quando às vezes as mães me encomendam, fico assim, eu vou precisar de uma tiara, que minha filha vai ser porta-aliança, que às vezes tem essa questão, convida para ser porta-aliança, aí diz, olha, vai ser porta-aliança, mas aí a mãe às vezes se foca, não é a noiva que tá. Porque às vezes, em Itabaiana, quando convida, já dá tudo, tem delas que pagam até já o vestido. E aí, nesse caso, às vezes eu peço para pedir, peça quanto cedido, a gente tem a cabeça das mãos me pedindo. Dá da testa, de uma ponta a outra, qual o diâmetro. Aí, elas vão e medem, dizem, ah, tem 38 centímetros, tem 40, tem 60. Para também você fazer uma coisa muito grande, e quando eu vou colocar, de repente, crescer com o pescoço da criança, né? 60 centímetros é um capacete. Esse daí é nada, tem que mexer. E aí, a gente vai fixando. E aí, fica um milho. É muito legal. Veja só, logo em seguida, eu vou fazer os dois buquês diferentes. E depois eu vou fazer o arranjo decorativo assimétrico, que é desconstruído. Eu não sei se vai dar tempo de fazer mais alguma prática. E vou ver também se ainda a gente tem material depois. Mas, caso alguém tenha alguma dúvida, ou queira ir com uma sugestão. Ah, Maury, eu gosto de tal trabalho, gostaria de saber se você pode fazer esse arranjo. Pode fazer isso, fique à vontade, tá? Tipo assim, as meninas da sexta, eu já fiz ali um menino aqui, eu posso fazer mais uns dois. Já fizemos essas flower box, esse outro trabalho. Então, de repente, se vocês precisam de algum tipo de sugestão, aí vocês comuniquem. E aí, a gente vai fazendo de acordo com a necessidade de vocês. Porque, infelizmente, em dois dias, faça bem rápido. E aí, não dá pra... O preço é? Não. Porque assim... Você sentou ali no... Naquele material que eu já coloquei o PDF, o Botei Powerpoint, e já transformaram lá em PDF no grupo, De repente, dêem uma olhada, dêem uma curiosidade. Porque lá tem falando. Arranja um ideado, não vai dar tempo pra gente vir aqui hoje. Tem arranjo vegetativo. Tem vários outros estilos de arranjo. E aí, vocês dêem uma olhada, ela vai verificada, que aí, depois, em outro momento, a gente tenta trabalhar esses outros tipos. E aí, quem sabe, depois, fazendo esses outros, um outro curso, um outro moto, vocês estão aptos a fazer a prova da BAF. Porque, assim, a prova da BAF, ela é um arranjo decorativo simétrico, que é o redondo, é um buquê espiral, que vocês já estão capazes, um arranjo linear, um arranjo vegetativo e um arranjo escolha livre, que aí você faz o que você mais gosta, vai ser a da vida. Aí, na prova de professor, além desses quatro, aí tem o livro, que é cinco, tem o do que, e o microfone ali da Xuxa, e tem que outro. Tem que recorrer agora. Não, vai na mão. Você faz um buquê na mão. Eu tenho até um vaso ali, depois eu posso fazer. Pronto, eu vou fazer um buquê, de repente, as flores que eu for usar para o buquê ali, eu posso, de repente, fazer um espiral, para mostrar, colocar no vaso, e depois eu uso as flores para fazer o buquê, certo? Mas você faz com a mão normal, e aí você vai, corta de acordo com o tamanho que você for. Transporta ele para o vaso. Pronto, eu coloco. Pode ser, 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 uma vez na sala, Sim, inclusive, assim, olha, é, existia um workshop, só em Minas Salles, que acontecia lá no Chica Chaves, e aí, aquele anjo de Centro Primeiro que a gente fez, que utilizou as comédia, uma caída e atracinamento. Para épocas festivas, tipo Natal, o que a gente pode fazer? Trabalhar com bolas, com elementos festivos. Natal, Natal, Natal tem o que? Bolas, tem festão, Papai Noel, Reina, esses elementos, então dá para você trabalhar com a vida. Eu tive a oportunidade de ir no show da Florarte, em Recife. Eu estive lá com o Jeane, ano passado, em setembro. Esse ano eu voltei lá com outra pessoa, com a Valéria, em março. E assim, é, 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 sabe o mercado aí de Aracaju, gigante, é lá. E aí, você tem uma parte, toda decoração de Natal branca. Depois, toda vermelha, toda rosa, toda azul, toda de doces, assim, aquelas aulas de Natal com pirulito, aquelas roscas que são os donuts, e várias coisas de Natal, como os ursos que se mexem, parecendo aqueles ursos da Coca-Cola, é belíssimo. E eu estou para ir de novo. Eu já fui esse ano em massa e estou para ir de novo. E aí fomos lá também na Grilo. A Grilo, a gente faz, né, porque já está lá. Mas, quando eu fui primeiro para a Florarte, que chega na Grilo, eu disse, É um fraco, é uma cidade vizinha, porque assim, a Florarte, ela fica em Mijabantão dos Guararatos, que é vizinho na Grande Recife, né? Aí a outra já fica em outra município, eu não lembro o nome, mas não é bem vindo, é no meio do mato, é legal aqui o pé, mas se você vai na Florarte, você já se encanta com a Florarte, chega na Grêmio, você vê, meu Deus. Olha, aqui a gente tem a tiara com as minicôs, legal.